Terremoto na Turquia Christian Atsu, ex-meia de Chelsea, é encontrado morto sob escombros. O jogador de futebol ganês Christian Atsu, de 31 anos, foi encontrado morto sob escombros do prédio em que morava neste sábado, 17. Após o terremoto de magnitude 7,8 atingir partes do país e da Síria no dia 6 de fevereiro, informou o agente do atleta. Atsu, que já jogou pelo Chelsea e pelo Newcastle, ambos da Inglaterra, estava no time turco Atayaspor. O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros. Seus pertences ainda estão sendo retirados. Seu telefone também foi encontrado, disse seu agente Murozumememem Uzumi, citado pela agência privada turca DHA. O jogador vivia em um prédio de luxo de 12 andares na cidade de Antáquia.